Música Três tipos de colomba pascal, as mais vistas da internet, pelas mãos do chefe Marcos Aurelio. Fale comigo, chefe. Tudo bom, Évita? Tudo bem, e você? Tudo bem, pessoal? O melhor confeiteiro do Brasil fez, no ano passado, um vídeo, que eu vou deixar o card aqui no canal, que é a receita mais vista de colomba pascal da internet. Chefe Marcos, só que a gente fez em uma hora o vídeo. Quem que consegue assistir esse vídeo em uma hora, Marcos? A gente vai fazer o mais rápido possível, pra que vocês possam fazer aí na padaria de vocês, ou quem vende em casa, que possa vender pra ganhar um dinheirinho aí, porque é uma época que se vende muito, não é isso? Exatamente. Bora pra receita? Páscoa chegando. Três tipos, quais são eles? Vamos lá. Chocolate, tradicional, e o chocolate branco? Chocolate branco, pessoal. É isso aí, galera. Bora pra receita. Bora. Ó, o primeiro passo é fazer a esponja, tá? Tenho 600 gramas de farinha, que eu vou usar toda na receita, tá bom? Porém, daqui eu vou tirar umas 200 gramas, tá, Évita? Para a esponja. Para a esponja. O nosso pré-fermento. Fermento, vou usar 25 gramas, pessoal. Fermento seco biológico. Seco biológico. Ok. Ok. Misturo. Vou mexo. Tá? E nessa aqui vou usar 250 ml de água morna. 250 ml de água morna, pessoal. Legal. Beleza? Beleza. Fez esse processo aqui. Vou tampar minha esponja. E deixa ela ficar bem ativada. Ok? Ok. Por isso que a água tá morna, né, Marcos? Tá morna. Beleza. Então você vai mexer aqui um pouquinho. Vamos cobrir? Vamos cobrir. E vamos deixar a esponja se desenvolver. Meia hora? Meia hora. Ou a tela, dependendo dos locais espalhados no Brasil. Se tiver muito calor, vem antes. Se tiver muito frio, vem depois e a gente já volta. Valeu. Galera, voltamos aqui. A esponja tá prontíssima. Agora a gente vai acrescentar. Sobrou, era 600 gramas de farinha. Agora tem 400. 400. Açúcar. 120 de açúcar. Manteiga. Manteiga sem sal, tá, Everton? Tá. 120 de manteiga. 50 gramas de mel. 10 de sal. E 60 de leite em pó. Show. Beleza? Bora lá, Marcos. Qual é o processo agora? Posso abrir a esponja? Pode. Faz favor, Everton. A esponja tá mais líquida, tá, pessoal? Do que o que na maioria das vezes o chefe Marcos usa aqui, né, chefe? Exato. Tem um motivo pra isso? Não. Essa aqui vai lá. O processo vai andar um pouquinho mais rápido, tá? Tá. Mas não varia muito. Não muda muita coisa, né? Bom, leite ninho. O açúcar. E nessa receita vai um cara bem legal, né? Nossa, mel. Olha, o mel enriquece muito a receita. Eu adoro o mel. Um sabor. E quem me assiste já sabe que eu tenho abelha em casa. A abelha já tá aí. Então tem uma criaçãozinha de abelhas em casa. A manteiga. Manteiga. Você acredita que não é foi lá no Rich, né? Eu quase esqueci de colocar a esponja lá. Rapaz. A receita? O chefe Marcos tava esquecido, é. Fez toda a receita e deixou a esponja lá. Foi bem legal. Depois que desligaram as câmeras, ele... Ah, e a esponja aí lembrou e voltamos, né? A gente fica nervoso, né? Ah, fica um bom. O cara é gente boa. O cara é um... O homem é muito famoso. O cara é um ídolo, né? É. E aqui, pode despejar aqui comigo? Pode. E olha que ficou bem legal essas pontes ficou. Beleza? Beleza, chefe. Como que a gente faz agora? Agora, a galera reparar bem. Vamos fazer essa receita manualmente. Vou misturar aqui, ó. Mistura tudo. Mistura tudo. E sova. E vou sovar até atingir ponto da minha massa de véu. Bem legal. Ativar bem o grude. E aquela massa bem macia. Elástica. Valeu? Vamos trabalhar agora e já voltamos. Beleza. Prontinho, é, o que tal? Agora... Quem sovou essa massa aí mais? Essa massa foi o cara aqui que sovou, pessoal. Aprende, né, galera? E como que é a cidade do grude lá? O Marcos chama o glúten de glute. Glute. É, pessoal. O Marcos está batendo em mim aí, né? Glute. Vamos malhar o glute. Bordão, Marcos, o glute. Ó. Dividir é três pedaços. Certo. Tá. Aqui o legal é sempre deixar o mesmo tanto de massa, nenhuma. 431. Essa deu 416. Então, essa aqui, que é a menor. Ó, vamos lá tirar daqui um pouquinho aqui, ó. 350. Beleza, Eberto? As três... Três... Mais ou menos o mesmo peso. Vai ter que ser. Aham. Depois... Falta um processo aqui. Depois de iguais, não bolear, pessoal. Quer bolear? E deixar descansar por 20 minutos, velho. 20? 20 minutos. Tá? Aqui nessa massa é essencial deixar descansar o tempo, porque é uma massa bem pesada, galera. É uma massa que vai bastante açúcar, então tem que deixar descansar. Beleza? Beleza. A gente volta já, depois de quanto tempo para descansar? 20 minutos. 20 minutos. Fechou? É a parte que a gente mais gosta. Vamos lá fazer elas? Vamos lá. Você pega aí dentro da área, Eberto? Dois de chocolate? Agora. Vamos lá. Chefe, Marcos, chocolate branco. Chocolate branco. Chocolate ao leite. E uva. Uva passas com frutas cristalizadas. Tá bom? Beleza. E três bandejas. Três forminhas, ó. No formato de pomba. Aliás, a gente não falou. Por que colomba? Porque colomba é pomba em italiano. E um rei lá da Itália, Marcos, ele invadiu uma cidade e aí, lá naquela cidade o povo ficou sabendo, um padeiro lá da cidade falou, vou fazer um... Fazer uma homenagem ao rei. Em homenagem a um pão doce para ele, em homenagem para o rei não invadir a nossa cidade. Como símbolo da paz. E enviou uma colomba pascal para o rei e o rei cancelou a guerra. Evitou a guerra. Evitou a guerra. Uma colomba pascal. Salvou a guerra. Feita por um padeiro. Que maravilha. Cá estamos nós, nesse momento tão precioso, fazendo uma colomba aqui. Vamos lá. Que a gente evite muitas guerras, Chef Marcos. Você pode pegar essa aqui. Bora. Igual aqui, Évvot, eu vou deixar a dica. Pessoal, tem que lavar bem a uva passa e a fruta cancelizada, tá? Que ela vem bem doce. Não exagera também, Évvot. Pode pegar o chocolate branco aí. Tá bem? Outra dica, tem que deixar bem gelado o chocolate ao leite e o chocolate ao branco. Ok? Ok. Coloca aqui, pessoal. E vamos lá, fazê-lo. Se tiver essa batedeira... Chocolate branco faz a mesma coisa? Mesma coisa, tá? Pessoal, se tiver batedeira, é só colocar na batedeira e misturar, tá? Certo. Seu pra lá, meu pra cá. Não pode misturar, né, Marcos? Não pode misturar. Como você fala, bem recheado, com bastante fruta. Eu gosto de fazer assim. Por que o ideal das gotas de chocolate estão bem geladas? Porque nesse momento que você está fazendo isso aí, pode a sua mão aquecer o chocolate e começar... Aí ele vai se misturar com a massa? Fazer aquela meleca na massa, né? Beleza? Ó, pessoal, misturado. Prontinho aqui do lado. E agora, chefe Marcos? Agora eu vou deixar aqui. Mesmo processo de cor de chocolate? Mesmo processo de chocolate. E aí depois? Depois vamos só cortar ela e colocar nas forminhas. Então a gente vai botar a cor de chocolate e assim, ó. Essa tá bem recheada, hein? Pessoal, essa tá do jeito que eu gosto. Chefe Marcos, qual a quantidade de chocolate que a gente não falou? 100 gramas de chocolate branco, de ovo ao leite. E 100 gramas de frutas cristalizadas. E uva passa. Agora, vamos montar aqui. Vamos lá, Éco? A gente monta uma e aí vamos direto pro forno, beleza? Tá. Mas não, tem que deixar crescer, né Marcos? Desculpa, desculpa. Tá bom? Pessoal, ó. Como eu falei, as duas partes menores. Esse aqui, ó. Olha, pessoal. E aqui, podemos bolear e fazer isso aqui, ó. Tá? Pronto, galera. O mesmo eu vou fazer com os dois aqui. Quanto tempo crescendo, Marcos? Uma hora, tá? Uma hora, cobertinha, pra não pegar o... Pra não ressecar. Daqui a uma hora, vai pro forno. Qual a temperatura? Vamos assar em 180 graus, pessoal. 180 graus, tá bom? Uma hora. Uma hora? Uma hora de forno também, tá? Então tá joia. Até já, galera. Tá bom? Agora, Marcos, vamos fazer o creme. Vamos fazer... Lembrando que esse creme aqui é só para... 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 Para o Pascoal adiúrgula. Para tradicional, tá bom? 80 gramas de castanha de caju, 80 gramas de açúcar refinada e duas claras. Duas claras ou... Quantos gramas? 60 gramas de clara. 60 gramas de clara. Tá bom? Então a gente usa essa clara pasteurizada. O ovo dá 50 gramas, né? E a clara sempre pesa mais que o... Que a gema. Que a gema. Você faz... Marcos, você falou 60? 60 gramas, tá? Pessoal, olha a praticidade. Não tem que perder a gema nesse caso, né, Marcos? É. Opa! Aê! 60, 4 gramas é o do santo. É pra bater certinho a receita. Pessoal, vou bater primeiro aqui, ó. Tá. Depois eu acrescento o açúcar. E a clara continua batendo e faz aquela... Gratinada. Então, primeiro bate, pode usar a batedeira também. Pode usar, tá? Fazer na mão. Fazer na mão. É clara e neve, tá bom? Tá bom. Então você bate, depois acrescenta o açúcar e o... Tá. É, começou a pegar clara e neve. Vou acrescentar o açúcar, tá? É rápido, né, Marcos? Não, acrescento tudo. Tá? É, bem rápido, né? Novamente, continua batendo, tá? Tá? Voltamos já já, pessoal, que tá um barulho, né? Você vai acrescentar mais agora? Quanto quer? Agora aí, não é que eu tiver mais volume aqui na minha clara e neve, tá? Aí você acrescenta tudo, beleza. Tá? O restante do açúcar, galera, coloquei em três vezes, né? Volto e bater de novo e depois só colocar a castanha e misturar, tá? Bora. Depois dessa aula de batimento aqui. Agora só acrescentar aqui, ó. Tá. E agora, chefe? Bate um pouquinho de novo, ó. Amém, né, Raul? Tá? Esse é o famoso creme da colomba pascal. Exatamente, tá? Ó. É claro, se for bater na batedeira, vai ficar um pouquinho mais cremoso, né? Que é mais forte a batedeira, né? O legal é que esse creme deixa ela crocante, né? Deixa a massa dela. Exatamente, tá? É top. Tá bem legal. Então, vamos cobrir ela agora? Vamos buscar ela e nós já cobramos. E a gente assa. Prontinho, é. Essas duas não vou colocar nada, tá? Tá. Cresceu bem legal. Tá bom? Agora eu vou aqui, ó. Tá. É normal escorrer aqui, tá? Uhum. Pode caprichar, Marcos? Ou fica depois... Pode, não. Pode caprichar aqui, tá? Tá. Tem uns que não gostam. Tem uns confeiteiros que não gostam de usar essa cobertura, tá? Por que não gostam? Porque dá trabalho fazer, né? Ah, mas não é o confeiteiro que tem que gostar, não é o cliente, né? Mas eu sei, Marcos, isso acontece muito. Se você é confeiteiro, cuidado, tem que fazer tudo bonitinho pra vender mais. Agora é só levar pra passar. Temperatura e tempo, Marcos. Você já falou uma hora. Eu falei lá atrás, lá pra cima, acho que eu até me equivoquei. Aqui eu vou assar 30 minutos, pessoal, a 150 graus, tá? Isso no turbo, vou assar. No turbo. É 180 graus, tá, galera? Mesmo de tempo, 30 minutos. 30 minutos. Então a gente volta pra mostrar pra vocês. Exato. Esse é o resultado, Marcos. Mas que colombas lindas. Que legal, né? Sabe o que eu gosto, assim? Tem colomba que é muito... Ah, negócio muito chamativo. Ficaram delicadas. E eu sei que assim a gente consegue vender mais, vender melhor. Ó, vou passar o custo pra vocês, tá bom, pessoal? Claro que vai depender muito da sua região, do chocolate que você usa e tal. Nesse caso, ó, a nossa colomba, essa colomba aqui, ó, é simples, ela custa 12 reais. Ó, ela custa 12 reais cada, tá? O custo dela. Então eu sugiro que você venda... Pode vender ela nessa época de Páscoa 25 reais. Até 32 reais você consegue vender, tá? Essa daqui, ela já custou mais. Então ela custou perto de 15 reais, o que faz com que a gente tenha que vender já por 32, 35 reais, tá bom? O mesmo com a branca que eu sugiro pra vocês. Como a gente vende por quilo, ela se aproxima disso. Na verdade fica perto de 36, 37 reais, tá bom? Então essa é a minha sugestão pra vocês. E agora bora experimentar, Chef Marcos? Vamos lá, prazer, aproveitando. Chocolate branco, granado branco, chocolate cobertura e essa é aquela que a gente fez no começo, pessoal. Com clara, açúcar e castanho de canjinho. Mas é uma cobertura, é um chocolate... Chocolate cobertura, pessoal. Por quê? Porque quando você for embalar ela, ela vai ficar na temperatura ambiente, né? Ele tem que aguentar. Ou fazer uma temperagem de chocolate, tá bom? Fechou. Valeu? Então, galera, é isso aí. Agora vamos experimentar? Qual que a gente experimentou? As três estão cheirosas, você escolhe. Eu vou escolher a de chocolate. Tudo bem? Qual que você achou que eu ia escolher aí? Eu achei que você ia escolher a de chocolate. Comenta aí, galera. Dá de chocolate, qual das duas eu não sei. Eu já abri e foi tudo, ó. E você? Vamos lá experimentar. E o melhor dessa receita é o quê? Caseira. Espera um pouquinho. Marcos do céu, o que que é isso? Vou fazer igual o Richter. Não, na boa. Eu tô precisando tirar aqui. Galera. É o melhor colombo pascal que eu já comi. Inclusive, melhor que a que a gente fez no ano passado. Muito bom. Não sei o que você fez aqui de diferente. O que que é isso? Muito bom, pessoal. Vamos devorar isso aqui. A gente vai sair da padaria. Não vai ter sobrado nada de chocolate. Valeu. Pessoal, se gostou, deixa o like, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Beijo, tchau. 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 Deixa eu ver se... Tentar um pontinho. Sem mais água. Não, tá bom, Marcos. Ou assim. Pode? Pra mim bater assim, pode não. Não bater assim, amor. Ah, sim, é pró. É o seguinte, o Eric... Por que que o do Eric não tava dando certo, Marcos? Ele tava... No nível de bater, ele tava socando. Então, mas você tá... Peguei você assim, ó. Você falou pra mim que o certo era assim, ó. Não, o formato da mão é... Tem que levantar, clara, pra bater, ó. Assim? É. Ah, então assim é melhor mesmo, que você tava assim, ó. Né? Não é? Tá bom. sayinada da mão é... Te ? Tchau. 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 Tchau.